Com o atendimento presencial suspenso no INSS, muita gente que recebe ou precisa do auxílio-doença tem dúvidas sobre a realização das perícias. A orientação é buscar os canais de atendimento. Com as agências do INSS fechadas em todo o país por causa da pandemia de Covid-19, os serviços de atendimento presencial e perícia médica federal foram suspensos. O governo federal garante que os segurados não vão ficar sem os benefícios e para isso facilitou o processo para que o trabalhador faça o requerimento do auxílio-doença sem sair de casa pela internet. Basta enviar o atestado médico pelo meu INSS, que pode ser acessado pelo site ou por aplicativo no celular. Nessa semana nós estamos finalizando todo o represado dos pedidos desses atestados. Quem fez qualquer requerimento ao INSS antes das agências serem fechadas, deve acompanhar o status da análise do benefício pelo meu INSS ou pela central telefônica 135. Nós temos quatro canais hoje onde a pessoa pode procurar informações sobre o seu benefício. O canal do telefone 135, o canal do aplicativo meu INSS, o site meu INSS na página do INSS, assim como em localidades onde você tem uma agência próxima ali que você consiga ver, você tem um telefone de plantão onde você pode tirar dúvida. E aí Obrigado.